E aí galera, beleza, esse aqui é o Alivinha Foi pro exílio, o exílio é o que? Quando a pessoa faz merda, vai pro exílio, entendeu? Ela quebrou isso aqui, ó Eu não sei se bugou o comando, deixa eu ver, bugou não Olha aí, ele tá aqui Oi, Munches Eu posso ficar aqui agora? Pode ficar, pode ficar Escolha a cabeça aí Não tem o slime de punição De punição Munches e o dragão Cachorro dos memes Terra fofinha Steve amarelo JV... Ah, não Herobind ultra rápido Bob esponja fofinha Essa esponja não parece mal Tudo bem Tem um cachorro fofinho Pai de família aí, olha que delícia É tudo fofinho aqui É tudo fofinho E cadê o slime, meu fofinho? Essa foi a terrinha É minha carinha, tá? Ela só sabia que ela era Eu vou... Cala a boca, eu sou a terrinha Por que você é o Alivinha? Eu peguei a cabeça do Herbind, tudo bem Vamos lá Spawn Tem que botar, né? Tem que equipar, né? Você é o Alivinha Eu sou do mal Olha as regras Eu já li, eu já li Mas tá no pessoal do pacífico Presta no vídeo Presta no vídeo Tá no pacífico Você me expulsou, velho Eu nem expulsei Você saiu Importante ler Olá, JVNK Me chamo Juan E fez esse mapa somente para vocês Caso vocês gostem Grava mais vezes, ok? Esse mapa foi uma homenagem A série que acabou de lançar Chamada Dark Caso goste do mapa Assista ele Está disponível na Netflix Assista Dark Assista ela A série Netflix nova Onde os locais Obrigado para jogar o mapa Moon e JV Abraços Beleza, galera Muito obrigado, mano A série na série A hora Começar Achei isso legal Tem vários temas aqui Não seja trollado Nossa, no me-game não Ainda não Não, não, não Eu sou boa em não ser trollado Não, não, não Quiz de piadas Olha aí Quiz de piadas vale a pena Meu Deus Quiz de piadas Eu amo quem faz quiz de piadas Espera aí Eu estou a spawn Põe ele aqui Está no chat Está no chat O que aconteceu com o Lápis Quando souberam Que o dono da Fábio Castel morreu Ficaram desapontados É isso aí Você foi, você foi Fiz uma pressão Fiz de piadas Por que o Napoleão É chamado sempre Para as festas na França Por que ele era Bonaparte Lá foi o União Bonaparte Galera Por que o pagodeiro Foi fazer na praia Foi cagar e rezar Foi cantar pagode Nossa Nossa Por que o Piero Não se pede na floresta Porque ele é uma árvore Porque ele é macho Porque ele tem um mapinha Não entendi não Eu acho que é mapinha Eu não sei Eu não sei Mas é isso aí Piero, mapinha Mapinha Ah tá É um mapinha Piero da Pinha Ah, mapinha Meu Deus A plantinha foi ao hospital Mas não foi atender Por que? Porque lá só tinha médico De plantão Nem leu o resto Porque era feio Igual a Munkase Nossa Não leu outro Não leu outro Não, não Qual foi a primeira vez Que os americanos comeram carne? Quando a galinha assassina Chegou Quando o Cristóvão Colombo Nossa Nossa Vai bugar a Munkase Meu Deus Eu voltei aqui Eu acho que você vai ganhar O PRP Deixa você ganhar o PRP Vai Mas da última vez Você falou Eu não Você vai ganhar Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Eu não é JVNQ não É Eu não é JVNQ não O DP JVNQ Vai lá Vai lá pro seu balão Tô indo Cheguei Eu já tinha Você pegou a minha espada Peguei a bota Só Eu não tenho espada Não Você tem o que como arma Eu tenho Eu não vou falar Eu senti moral agora Acho que eu vou perder Porque eu tenho Um Não perder nele aqui Você tá fazendo o que Que se aproximando Antes da hora Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho uma bola de fogo Eu não entendi a piada Eu também não entendi não Eu tô Eu vou desir o Tchunk pra 4 Preciso de aliviar um mito Eu jogo com Parece que é 2x1 Vamos lá 3, 2, 1 E vai Meu Deus Tem duas batatas Ninguém se acerta nisso aqui Meu Deus Eu não acerto ninguém Eu não acerto Porque o PC de aliviar é muito ruim Tá tudo lagado aqui Teleportando Eu sou boa Eu sou muito boa Já tinha nunca me vencido Já venci Nossa Tem um histórico Mulcair sem rainha Mulcair sem rainha Mulcair sem rainha Galera faz um pack de vídeo Que eu ganhei da Mulcair Acabou o choro que você começou agora Não Não faz não Vai começar tantos vídeos que Eu tô chegando Ai eu ainda tô perdendo Você não tá morrendo Por que Você também não tá morrendo Por que Me diz Tá com os corações Tá com um pouquinho Mas tá perdendo Tô com Não sei Você tá com quanto Não Não Deixa eu ver 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 Drop cê com o drop pê Eu quero dar uma olhada Eu quero dar uma olhada Eu vou pegar os dois agora E roubar É a mesma Ih rapaz Poder do herói Ah o seu Eu achava em cinco Você roubou 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 Classificado Ganhei O poder do herói 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 Bom Poder do herói Vamos então Nome ninguém que você queria Dê dropper Cadê Cadê dropper Eu posso Eu posso Tá Pode Vamos lá Eu posso Se eu clicar Cribe em mim É aqui Você não tá aqui não? Ué Mas é aqui Não é ali onde eu cliquei não? Ué Vai pro Ué Eu tô vendo Outro canto Tapetes coloridos São vermelhos Tapetes coloridos Eu não sei Tapetes coloridos Eu vou dizer a real Eu não consigo Passar Lá também Não seja do outro lado Mas são dropper Isso parece um dropper Não parei Isso é um dropper Isso é um dropper Ok É É É Tp já tô vendo que não Para de tp em mim Tapetes coloridos são face slime Como assim tapetes coloridos são face slime? Calma Tapetes coloridos Porque é pra gente cair no tapete Entendeu? Porque não tem nada lá embaixo Pra gente achar um tapete Por outro tapete Dá licença Calma aí Ah Entendi Tem vários tapetes coloridos espalhados Nossa boa galera Você só tem que acertar Muito bem Parabéns Passou do dropper Fico feliz Que a McKay jogue muito bem O The Dropper Eu sei Isso não foi um Não seja trollado Foi um dropper Não seja trollado Entra aí Meu Deus Calma aí 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 Deve ter um fundo Pera aí Tem nada não Será que é pra entrar na casa não? Não é pra entrar na casa não É só patrolar os beijos mesmo Que caem no buraco Não sei né Os beijos assim Eu nunca caí né Meu Deus Jotinha Tem um botão aqui Sério? Ali atrás da casa Ali atrás da casa Não tem botão nenhum aqui não 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 Eu não entendi Mas venha lá pro nível 2 Não seja trollado Vamos lá Meu Deus Abre o baú 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 Tudo é corajoso? Abre o baú Abre o baú Eu vou deixar a porta aberta Pra quando você vier O que eu sou esperto Nem a NASA me derruba Olha ali galera Quem ficasse ali eu morrer Olha aí Filme comando e vlog A gente é muito esperto Pra esses negócios Mas achei legal Achei muito legal mesmo Muito obrigado Bom Escolha mais um minigame Eu não escolhi mais um minigame Escolhi nevinha Labirinto PVP Final do vídeo The Drop Pá da vitória Olha aí Tem um pá chamada Pá da vitória Então bota no zero aí Eu também 3, 2, 1 E vai É Clay E essa nevinha Que tá meio podre Meu Deus Isso aqui vai lagar Nossa Não tô conseguindo ver Tá podre Não Eu caí de propósito Pra te derrubar Me avisa que eu tô lagadudíssimo Jossinha Cuidado O chão tá caindo Eu não ia cair um truque desse Né Ooooo Nossa Foi quase Ela tava com a vantagem Eu tava andando de costas Eu tava correndo Deve ser Tava não Bom pessoal Tem aqui também o final do vídeo Deixa eu fazer outros minigames Outro momento Tem muitos minigames aqui Mas muito obrigado cara Eu vou jogar outra hora Cadê o final do vídeo? Não mas Eu vou sair do minigame diferente Oh achei legal O minigame diferente No do vídeo Olha Ah não Pelo amor de Deus Olha eu já tinha amigos Amigos para sempre Quer me sair Quer me sair Quer me sair Não 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 Eita Oh meu Deus Não Olha a televisão Olha aqui Você não pode Então é isso Eu agradeço Se gostou do vídeo Gosto seu like aí embaixo Para o canal Na palestra Na descrição desse vídeo Então galera Valeu beijos E até Bye 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 различ Bye Bye Bye